Olá pessoal, nós estamos começando o encontro com os empresários, tantos empresários que fazem parte da rede de inserção da Rede Ponte, que são empresas que empregam jovens formados pelas organizações que compõem a Rede Ponte. A Rede Ponte é composta por sete organizações, são três Cáritas, a Cáritas Teresina, Cáritas Reiras e também a Cáritas Regional. Faz parte da Rede Ponte também a Fazenda da Paz, a FUNACI, que é a Fundação Padre Dante Civieiro, que desenvolve, que faz cursos na área de automóveis, de motos, que são o foco dessa palestra, apesar que todo mundo vai poder aproveitar bastante. Também a Ubiqua, da qual eu faço parte, é o antigo Instituto com Rádio, hoje nós chamamos Ubiqua, e acho que eu não esqueci de ninguém, esqueci, o CPT, Comissão Pastoral da Terra, também faz parte da Rede Ponte. Então nós somos uma rede de organizações cuja finalidade é, o principal propósito, melhor dizendo, é a luta em favor da cultura do trabalho digno. E a gente acredita muito que a cultura do trabalho digno, ela só acontece quando todos se juntam, né? O trabalho digno, ele faz o bem para todos. Então, por isso a Rede Ponte trabalha, de um lado, formando jovens que estão em comunidades carentes e jovens que não teriam a condição de pagar, por exemplo, por um curso da qualidade que o curso das organizações da Rede Ponte é oferecido. E do outro lado, a gente trabalha com os empresários, nós temos o selo, eu apoio o emprego digno, né? Então é um selo que é dado para as empresas, marcando que elas promovem o trabalho digno, que elas não só promovem no seu ambiente, mas elas também apoiam as ações de trabalho digno, né? E acho que esse selo, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo agora, ele é, se torna algo muito importante para diferenciar as empresas que estão conosco, né? Com a Rede Ponte e com a Bruklepon da Suíça, das outras empresas. vejam que essa atividade que nós estamos fazendo aqui, ela tem a chancela destas organizações que eu falei para vocês, mas também tem a chancela da organização Bruklepon da Suíça, do qual faz parte a Rosinha, que está aqui do lado, né? Daqui para dar as boas-vindas para vocês também. E o selo, o selo leva também essa chancela internacional, por isso a gente é bastante rigoroso na formatação do selo, mas também na seleção das empresas. Esse ano a gente está mudando, está modificando o modo, o jeito de fazer essa seleção, né? Não vai poder fazer a visita tão cedo, né? Que a visita técnica que a gente faz em todas as empresas selecionadas, mas a gente vai planejar da melhor forma possível para que o selo que será entregue em 2020, que a edição 2021 seja o mais participativo possível. Ano passado, nós tivemos quase 80 empresas participando, tivemos 26 empresas premiadas com o selo, isso para nós foi muito importante, né? Essas empresas agora podem usar durante todo esse ano, na sua publicidade, o selo, né? Foi trabalho digno. E nós estamos começando hoje, justamente hoje, uma ação que é bastante interessante com as empresas, que é a ação também formativa, né? Nos aproximando das empresas para oferecer a mão para as empresas, naquilo que a gente puder também contribuir para que as empresas atravessem esse momento. A gente sabe que crise a gente não resolve, a gente atravessa. Então, vamos nos concentrar em atravessar esse momento e, do outro lado, a gente vai estar juntos, né? A Bruclepon, a Rede Ponte, as empresas, os jovens, os meninos e meninas que estão nas comunidades e as organizações sociais, todas juntos, para a gente superar o que vem por aí, que é bastante difícil, mas a gente tem força e tem coragem e tem capacidade para superar. Eu passo agora rapidamente para a Rosinha, que é representante local da Bruclepon. A Rosinha, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao Bingel o convite dele estar conosco mais uma vez. Sempre me encanto muito com suas palestras, porque você é um cara de muita visão. E a Bruclepon agradece a sua parceria conosco e dizer à Rede Ponte que participar desse momento é um momento muito rico, né? É um começo de aliança forte que a gente vai começar a tratar com as empresas, com os empresários, principalmente nesse momento de pandemia, né? das dificuldades do futuro. A Rede Ponte, ela se coloca do lado do empregado, do jovem, que a gente qualifica e busca inserir no mercado de trabalho. Mas a gente também entende a importância das empresas, do trabalho que os empresários desenvolvem, a dificuldade que eles têm no Brasil, com toda essa carga tributária, carga previdenciária, de manter essa empresa funcionando, que não é só apenas um lugar de lucro, de capital, mas é também um lugar social. O trabalho que eles ofertam aos nossos jovens, à nossa comunidade, traz dignidade, traz para esses jovens, traz desenvolvimento para o nosso lugar, para o nosso estado. E por tudo isso a gente agradece esse grupo de empresas que são parceiras e contem com a Rede Ponte, contem com a Bruc Vepom nesse processo, do que a gente puder ajudar nesse momento. Para fortalecer a ação das empresas, a gente vai... O caminho que nós estamos ofertando é esse da formação, das novas tecnologias, desse aparato que a gente precisa estar tecnológico, que a gente precisa estar se apropriando mais e mais. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria, rapidamente, antes de passar para o Brinjel, saudar as pessoas que já estão aqui na nossa sala, né? Ana Carolina, Camila, Gilson Moura, Pires, Gleidson, Rami, Franci, né? O seu... Apelan Pereira, né? Que é presidente da associação. Nairton, Raimundo Antônio, Samara, Samara Pereira está aqui também. E as pessoas vão chegando, né? Ainda chegarão, mas... Nós teremos um público certamente maior, tivemos algo em torno de 30 pessoas já inscritas, né? Mas eu queria, então, fazer essa abertura agradecendo ao Brinjel. Gentilmente, ele cedeu esse tempo para nós. O Brinjel é pós-doutor pela Universidade de Vrai. Ele vai me perdoar pela pronúncia aí do francês, né? Mas depois ele pode falar a pronúncia correta, né? Na Universidade da França. Ele também é doutor pela Universidade Joseph Fouquet. Também espero que não esteja pronunciando algo assim muito complicado. Na França também. E esse doutorado e pós-doutorado do José Brinjel é na área de segurança da informação com ênfase em engenharia de software. Ele realizou um estágio doutoral no Instituto Nacional de Informática. Está escrito aqui em inglês, eu estou lendo em português para não me arriscar na pronúncia. Esse estágio foi feito em Tóquio, no Japão. E desde 2012, José Brinjel atua no desenvolvimento do ecossistema de startups do Piauí, atuando como mentor e consultor de programas de aceleração de negócios digitais em toda a região. Além disso, ele apoia a Rede Ponte na área de tecnologia, né? E apoia também, está atuando junto com a Ubiqua no desenvolvimento de um aplicativo chamado Nestante. E por falar em Nestante, vocês poderão depois ver parte editada dessa palestra na TV Nestante, que é um órgão ligado à Rede Ponte. Bom, já estou falando demais. Eu passo agora para o Brinjel. Se quiser acrescentar alguma coisa do seu currículo, se é que é possível, né? Um currículo muito bom, muito fácil. E a gente está aí em boas mãos. A gente silencia e eu passo a palavra para José Brinjel. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite do GSE. É sempre bom colaborar com as iniciativas da Rede. Agradecer a Rosinha, em nome da Rede, das demais instituições aqui presentes e dos empresários. Então, o GSE, ele pincelou um pouco a minha trajetória e, desde 2012, eu estou intimamente envolvido com inovação e empreendedorismo. Então, a minha veia pulsa quando os negócios acontecem. Então, eu respiro muito essas iniciativas de negócios inovadores, das startups e, claro, eu respeito muito quem é empreendedor por ser também empreendedor. Saber que, nesse momento, a gente está sendo testado de todas as formas e a gente tem que sair vivo desse processo. É um processo duro, mas, por acreditar, por termos propósito, a gente vai vencer. GSE, eu vou compartilhar a apresentação que vai guiar essa fala. Então, na verdade, a intenção aqui é fazer um panorama do nosso cenário atual em relação aos impactos que a pandemia tem causado no setor de serviços. Em seguida, como o segmento de autopeças e empresas de serviços automotivos são os principais participantes, a gente vai adentrar um pouco nesse setor. E, para finalizar, eu vou fechar com algumas soluções que possam ajudá-los. A intenção aqui é realmente que vocês saiam desse webinar com ferramentas que vocês possam aplicar a partir de amanhã. Eu acredito que algumas delas vocês já estejam aplicando. E o que vai ser interessante é que vocês podem, ao final, questionar ou contar um pouco do relato de uso dessas ferramentas que já estiverem utilizando em benefício da continuidade do serviço. Eu vou compartilhar agora. O Jessé vai me confirmar se está tudo ok, Jessé. A internet deu uma quedazinha, mas voltou ao normal. Perfeito. Quando travar e realmente parar, você me avisa, por favor. Pode até ligar, pode até dar um toque aqui no celular que está do meu lado. A apresentação também está ok, está tudo tranquilo. Bom, então, o título é bem sugestivo. A gente vai falar sobre transformação digital e inovação no setor de serviços. Eu deixei genétrico justamente porque poderiam aparecer pessoas que não são especificamente do setor de autopeças, autosserviços. E alguns direcionamentos que vocês vão poder tomar para se preparar dentro do contexto pós-pandemia. Vamos dividir esse web na empresa Tapas, falar um pouco sobre a economia, o setor de serviços e as soluções. Então, a economia, observando um pouco o nosso cenário de 2020, o primeiro trimestre, os economistas dividem o ano em quatro trimestres para justamente poder comparar e acompanhar a evolução do crescimento. O nosso produto interno bruto, em 2020, ele teve uma queda significativa de 1,5%. Isso já era recuperado. Claro que a economia, a gente percebe no nosso dia a dia os entraves de funcionamento nos setores de comércio, indústria e serviço. E a gente, comparando um pouco na série histórica, a gente praticamente procede para 2015 em termos de crescimento. Você vai lá para o terceiro trimestre de 2015, então é como se a gente tivesse um crescimento similar a de cinco anos atrás. Então, isso é um baque enorme, é um baque que vai levar um certo tempo para a economia se recuperar. E a gente tem que entender dessas consequências e buscar alternativas de permanecer no mercado. Especificamente no setor de serviços, quando a gente analisa a redução de movimento, de volume de negócios, no setor de serviços houve uma queda de 1 por 6. Então, foi bem representativo que isso é natural, uma vez que é um setor que requer contato humano, requer movimento, requer presença no estabelecimento. Então, o impacto realmente foi bem significativo, dado as políticas governamentais de isolamento frente à pandemia. A indústria, houve também uma redução que é consequência da retração do comércio e do serviço, uma vez que não adianta você manter a produção se não vai haver distribuição, se não vai haver o consumo final. Então, é uma reação em cadeia. Então, é melhor você evitar um estoque excessivo, uma vez que não há demanda de consumo por esses produtos. E claro, uma vez que você está em casa, você está em isolamento social, você vai continuar se alimentando. Então, o setor de agronegócio, de alimentação, vai continuar em um certo crescimento, como a gente pode observar nesses resultados. Olhando mais de perto o impacto no setor de serviços, existem vários subgrupos de atividades. mas o principal afetado é justamente o subgrupo de serviços prestados às famílias, o que representa cerca de 31,2% de retração. Existe uma série de causas aí. Então, as famílias deixam de consumir itens que sejam supérfluos, deixam de sair para restaurantes, deixam de viajar para hotéis, deixam de utilizar alguns serviços que são direcionados de lazer. E isso vai, em efeito cascata, afetar outros segmentos, como também o segmento de serviços automotivos. E claro, uma vez que a gente tem reduzido a nossa mobilidade urbana, o setor de transporte também foi um grande afetado com as restrições de isolamento impostas pela pandemia. Olhando um pouco o volume de serviços prestados mês a mês, a gente pode observar que em março, o último levantamento que foi feito, março de 2020, a gente tem uma retração de volume de quase 7%. Então, isso aí é o pior resultado obtido desde 2011. Então, é um resultado bem negativo e que nos indica realmente uma retração econômica e uma forte tendência de uma longa recuperação. Esses números, pessoal, por que eu decidi apresentá-los? A intenção não é assustá-los, mas é que a gente precisa entender onde nós estamos, para a gente tomar decisões e pensar no amanhã com a realidade mais concreta. Dessa forma, a gente consegue considerar uma estratégia que realmente vai nos permitir sair do ponto A e do ponto B com resultado positivo. Olhando um setor da indústria ligado a justamente a área de vocês, a área de atuação de vocês, a indústria automotiva. Só para vocês terem uma ideia, das 65 fábricas, 64 delas no Brasil foram fechadas. Então, é um impacto imenso. Impacto econômico nas montadoras, mercado consumidor, nas empresas que trabalham com locação. Vocês devem ter escutado aí empresas de locadora de carro com pátios lotados, motoristas de Uber devolvendo o carro, tendo a possibilidade até de receber um pagamento para manter o carro consigo, porque as locadoras não tinham mais capacidade de receber nos pátios. Então, é um cenário bem perturbador. E há quem diga, claro que isso é notório, que essas mudanças que vão acontecer no setor, elas são realmente, vão rearranjar o setor automotivo. Então, algumas montadoras, elas vão se unir, vão criar grupos fortes. Isso já era uma tendência antes da pandemia. Isso vai acelerar esse processo. Algumas montadoras frágeis vão desaparecer e existe uma tendência de aceleração, de aquecimento no setor de carros elétricos. Assim como outros serviços que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, agora orientando um pouco para o segmento de serviços, de automotivos e de autopeças, o que é que a gente pode falar e apontar? Aqui são dados que foram divulgados pelo sindicato da indústria de autopeças, que demonstram os reflexos da pandemia nesse segmento. E realmente houve uma retração bem interessante. Em março, de fevereiro para março, houve uma redução de 7,7%, que é um pouco próximo do que a gente viu em termos de redução de volume de serviço. De março de 2020 para o março do ano anterior, essa redução foi cerca de 15% no volume de negócios. E no acumulado do ano, período até março, houve uma redução de menos 10%. Então, realmente, o setor foi bem afetado. Isso é sentido nos demais serviços ligados a serviços automotivos, como a gente vai ver em alguns relatos logo mais à frente. O que acontece? Nesse setor de autopeças, vocês estão sofrendo, claro, tendo que adequar o funcionamento para esse cenário de pandemia, e que algumas das recomendações, elas vão continuar permanecendo no pós-pandemia. A gente não vai ter como mudar. Então, hoje é indicado que ao manusear as peças de estoque, sejam higienizadas às mãos dos colaboradores, evitar contato físico, não pegar em dinheiro, usar cartão, a maquineta tem que ser higienizada, manter sempre os locais de trabalho bem limpo, higienizado, seguir as recomendações divulgadas pelas autoridades sanitárias, no caso da prefeitura, ela sempre divulga, e vocês têm que adequar essas recomendações no dia a dia da empresa, junto aos colaboradores, ter uma política interna de prevenção e controle da saúde dos seus colaboradores, e claro, vender online e entregar o produto via delivery. A gente tem observado, a nível de Brasil, essas recomendações aqui, são recomendações no mercado de São Paulo, e eu acredito que vocês estejam também se adequando a elas. no setor de oficinas, foi praticamente fechado o contato com o cliente presencial, você não pode mais receber o cliente na oficina, tem que buscar se adequar a serviços do Levitraz, serviço que vai na casa do cliente, pega o carro, corrige o carro e devolve, maçaneira, volante, eu acredito que algumas dessas regras vocês já seguiam, até para preservar a limpeza do automóvel do cliente, fazer a proteção dos bancos, volante, manopla, e ao finalizar, ter essa higienização também dos acessórios internos e externos, que o trabalhador teve contato, o colaborador da oficina. Evitar pagamento de dinheiro, observe que esses dois itens, eles estão em verde, evitar pagamento de dinheiro, cartão online, e higienização de máquina. Então, esses dois itens, é onde a gente vai ter uma atenção maior, porque os demais itens, são recomendações sanitárias, buscando reduzir a probabilidade de infecção do vírus e a sua propagação dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente vai focar a nossa fala especificamente nesses itens, onde a inovação e a tecnologia possa, de fato, ajudá-los. Eu trouxe aqui para vocês alguns relatos de empresários do setor, falando que, face à pandemia, eles estão continuando a trabalhar com portas fechadas, mas somente com aqueles veículos que já estavam na oficina, ou de clientes que já tinham um relacionamento com ela. Então, realmente, é extremamente restrito, e há uma dificuldade no caso de captar novos clientes. Observe que, uma vez que a pandemia foi instalada, as regras de isolamento, as pessoas não estão saindo mais de casa. Então, aquele efeito corredor de serviço, onde você tem todos os serviços em uma mesma região, ele não tem mais aquele apelo, não tem mais como trazer esse ganho. Eu passei na Miguel Rosa, eu vi uma loja, ali tem parafuso, ali tem carburador, então, não tem mais isso. Eu pergunto para um vendedor, ele me indica uma próxima loja, ali um pouco mais na frente. Então, não tem mais esse benefício do visual. Isso foi extremamente reduzido. Um outro empresário fala justamente que há uma dificuldade até de reparar os carros, eu acredito que alguns de vocês estejam passando por isso, uma vez que você precisa de peça, e as peças, dado o impacto que aconteceu também na indústria, por conta do isolamento dos funcionários, não tem peça disponível no mercado. Se não há peça, a gente não tem como substituir, e aí o serviço não tem como ser prestado. Então, uma coisa vai se relacionando com a outra e vai impactando de uma forma geral. Pessoal, está tudo bem aí? Rosinha, me dá só um ok? Eu estou te vendo. Brincha, a internet está oscilando um pouco, mas, bom, ela às vezes chega a parar, mas a gente está conseguindo compreender o discurso, ele tem uma linearidade. Se parar de vez, eu comunico com você, estou com o celular aqui do lado. Tudo bem. Está tranquilo, Benjel, está chegando bem para mim, seu sinal, viu? Perfeito, perfeito. Só dizer que a gente já tem 14 pessoas no salão. Show de bola, sejam bem-vindos. Então, tem surgido alguns serviços diferentes. O empresário, ele é um guerreiro, ele vê oportunidade nas crises. E dentro desse cenário, alguns serviços estão surgindo, então, talvez alguns de vocês tenham buscado oferecer esse serviço, ou se profissionalizar já no serviço de limpeza, que já prestava antes. E essa busca, ela tem disparado. Higienização de veículos. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, a 99, tentando manter o serviço operante, passou a oferecer higienização de 300 carros, gratuitamente, para os motoristas. E chegou um momento que a demanda foi tão grande que eles começaram a agendar essas limpezas. Então, é um serviço que teve um crescimento absurdo. para vocês perceberem que, mesmo na crise, mesmo o setor estando sendo afetado, existem alguns serviços, algumas formas de você se reinventar e se manter ativo no mercado. uma mudança aí que vem com... uma mudança drástica que vai acontecer é justamente na forma que a gente se relaciona com o carro. Eu posso contar um pouco do meu cenário. Eu não tenho mais carro. O Jessé pode confirmar aí, se eu estiver contando... É mentira, viu, Jessé? Eu ando de bicicleta, pessoal. Verdade. Dei carona para ele e para a bicicleta. Ando de bicicleta no nosso calor aqui de Teresina, mas eu consigo driblar o sol. É uma bicicleta elétrica, então já estou um pouco mais à frente. Mas o fato de eu não ter carro, não é que eu não precise de um carro, mas é a forma que eu me relaciono com ele. Eu não preciso mais de um carro meu. não é um bem, não é um investimento, não é algo necessário à posse do carro. Então, hoje tem um carro de aluguel e a tendência de serviços nesse formato é de crescimento. Houve um baque nesse período, principalmente com os motoristas de aplicativo, como eu citei, uma vez que eles não estão mais transportando pessoas pelo simples fato de não haver a possibilidade das pessoas saírem de casa e elas estão com medo desse contato também social com o motorista. Apesar deles seguirem uma certa restrição, algumas recomendações que possam reduzir as chances de se infectar. mas houve um impacto grande, houve uma redução de demanda. Então, por conta disso, os motoristas começaram a devolver os carros, como eu falei anteriormente. Mas, agora observem as pessoas que são como eu, que não tem carro, que precisa de um carro. No pós-pandemia, as famílias vão estar com grande dificuldade financeira. Vai haver uma redução de orçamento. Eu tinha um contrato de consultoria que iniciou uma redução de 60% e agora ele não consegue mais manter os 40% acordado. Então, é algo que vai acontecer, vai impactar o orçamento das famílias. Por conta disso, por conta da recuperação desse impacto, vai ser um pouco lento, as pessoas vão buscar alternativas, vão continuar precisando de carro. E as montadoras estão se adaptando, vai levar um certo tempo, porque a montadora e a indústria é como se fosse um Titanic para mudar de direção. Ela tem uma estrutura mais engessada para mudar a frente esse novo cenário, mas o consumidor, o mercado consumidor, ele vai buscar isso. Então, quem correr atrás, quem correr na frente, no caso, as startups, que são empresas menores, empresas inovadoras e que fazem grandes mudanças rapidamente, elas vão abraçar esse mercado, dialogar a locação de carro. Principalmente porque as pessoas vão precisar ainda se movimentar, não vão ter dinheiro para comprar carro, mas os ônibus, os metrôs, são locais de grande proliferação do vírus. Então, eu não posso mais usar metrô, eu não posso usar mais ônibus como eu usava antes. Então, eu vou buscar alguma alternativa e vai surgir alternativas desse tipo. É mais um alerta, porque isso vai impactar também o setor de vocês. Como as pessoas vão deixar de comprar, vai reduzir o consumo de carro, vai reduzir também o mercado para vocês. o mercado consumidor, no caso B2C, que é empresa para consumidor. Talvez vocês vão ter que repensar ou fortalecer a relação B2B de empresa para empresa, que vai ser algo que vai impactar. Claro que no nosso estado, especificamente, existe um aspecto cultural. Vai demorar um certo tempo, as pessoas gostam de carro, o P&C gosta de ter seu carro, gosta de investir em carro. Na verdade, como eu falei, não é um investimento. E aí vem, sobrevivi, mantive a minha empresa, consegui ajustar as contas, fazer acordos com os meus funcionários, recebi ajuda do governo, consegui tirar um empréstimo, apesar dos bancos serem muito reticentes, o que eu escuto de relatos de empresas que buscam financiamento e recebem não. E o que é a justificativa que os bancos dão é que a empresa já vinha com problema antes da pandemia. Então, não foi a pandemia que causou o problema. E aí, o banco, ele quer uma garantia. A empresa, ela tinha que estar, de certa forma, sólida antes da pandemia. E aí, você vai ter que abrir as portas. Quando abrir as portas, é certo que quando sair o decreto municipal, estadual, dizendo, vocês podem abrir totalmente, podem voltar ao funcionamento. Boa parte daquelas regras sanitárias que eu citei anteriormente, elas vão permanecer por um bom tempo. Isso vai continuar consumindo custo operacional de vocês, vai continuar consumindo a tensão gerencial. Isso aí não vai ter como eliminar. Existe o cenário onde algumas empresas, por ter passado por esse processo de enxugamento de estrutura, enxugamento operacional, percebam que não precisem mais se ela passou por um processo de transformação de sobrevivência, onde o cenário de atuação dela pós-pandemia vai ser muito próximo desse cenário durante a pandemia. Então, é o que a gente vai lidar a partir de agora, como aconteceu com o setor de alimentação com os restaurantes. Então, eu espero que vocês estejam mudando, que vocês estejam em transformação, buscando a sobrevivência para alavancar os negócios durante o pós-pandemia. Então, as empresas, elas devem se transformar, elas devem se adaptar e buscar esse novo futuro que vai ser o nosso presente daqui a alguns dias. Nesse novo futuro, nós teremos consumidores já com a percepção de experiência de compra muito diferente do momento anterior da pandemia. Nós teremos consumidores muito mais árvores por canais digitais, muito mais antenados a esses canais e já adaptados. Houve uma aceleração, uma antecipação de um cenário que seria muito lento. Essa aquisição de usuários dentro de canais de e-commerce, dentro de canais de marketplace, que são os grandes mercados digitais, como Magazine Luiza, Casas Bahia. Eu acredito, se eu perguntar para vocês, quem comprou nesse período de internet, eu acredito que vai ser perto de 100%. No mínimo, você pediu um supermercado ou um item de farmácia. São itens essenciais para a nossa manutenção diária, de saúde e alimentar. Então, não tem como a gente fugir mais. A gente vai estar adaptado. Então, se nós que somos consumidores, nós já estamos adaptados, por que a minha empresa não vai se adaptar para captar esses clientes no futuro? Então, a gente tem que se ajustar a esse novo cenário, onde o consumidor já está no ambiente digital, trazendo o número atual da Associação Brasileira de e-commerce, você tem aí cerca de 71% de aumento das compras online durante esse período de pandemia. Então, é um impacto bem significativo. Imagine o faturamento dessas empresas, da Amazon, do Mercado Livre, da Magalô, da Magazine Luiza, da Casas Bahia. Então, elas estão crescendo em termos de volume de negócios, elas estão crescendo em termos de investimento investimento em tecnologia, investimento em logística, então, a Magalô tem alguns itens que você compra que no dia seguinte você recebe em casa, você acha, pô, é muito rápido. Então, eles estão já evoluindo no processo do e-commerce, que é você ter que aguardar por 5, 10, 15 dias, que é a média de uma compra digital. E aí, eles já estão trazendo a experiência do just-in-time, que é você comprar algo e receber naquele momento. Isso é a tendência. Eu tenho um amigo, dono de uma empresa, uma startup, que ele teve o cenário ideal para começar, que é uma startup que ajuda o shopping center a vender, mesmo fechado. Ele está lá dentro do shopping center, ajudando as lojas a venderem e a levar o produto até o cliente, que é a bag home. Então, existem startups que aproveitaram esse segmento, esse momento, esse time. Porque é um time muito propício. Imagina o seguinte, apareceu o problema, fechou todo mundo dentro de casa e agora, o que essas pessoas podem fazer? Comprar online. Comprar online. Eu tenho que estar no que eu costumo brincar no second live, eu estou no mundo digital, estou no arredomado digital. então, eu vou ter que sobreviver nesse mundo novo. O comportamento do consumidor digital, dentro da aquisição desses novos clientes, houve um aumento de 4 milhões de novos clientes digitais. Já havia cerca de 27 milhões de brasileiros dentro desse universo de e-commerce. Só eles representaram, perdão, nesse momento, representou um aumento de 30% das vendas. E dentro desse aumento, se a gente olhar especificamente para alimentos, bebidas, beleza e saúde, representou um aumento de 180%. Então, todo mundo que não consegue comprar presencial está comprando online. os hábitos de compra estão mudando, os hábitos de pagamento, empresa que não aceita cartão de crédito vai ter uma dificuldade imensa de manter seus clientes, porque se tem uma empresa que aceita e tem uma empresa que não aceita, ela vai consumir no que aceita, no que vende online. Não tem para onde correr. Nós tivemos aí um crescimento de 81% do e-commerce, do comércio eletrônico somente em abril e ele faturou sozinho uma fatia de R$ 9,4 bilhões. Eu opero nas ações, na Bolsa de Valores. Só para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, a ação da Magazine Luiza estava em torno de R$ 55,00, perdão, a unidade. caiu até R$ 27,00. Eu tive a chance de comprar, eu comprei por R$ 27,00. Passei alguns dias, mas eu precisei desfazer das minhas posições e vendi. Hoje, uma ação da Magazine Luiza está custando R$ 60,00. Então, a empresa teve uma valorização aí cerca de 100% em cima do valor, desde a última queda de valor. o grupo Via Varejo, que inclui Ponto Frio, Casas Bahia, eles estão crescendo bastante. Eu comprei a ação deles de R$ 7,00, já está em R$ 13,00. Então, é para vocês perceberem o quanto esse segmento está crescendo e que vai trazer fortes mudanças de mercado. Eu tive a curiosidade de verificar as tendências de busca que eu fiz uma busca no Google Trends, não sei se vocês conhecem a ferramenta, para verificar as tendências de busca na internet. Mas é mais para vocês perceberem aqui uma linha de proleção sobre as tendências na internet com esses termos, delivery, WhatsApp, pandemia. Então, se você observar aqui no dia 15 de março, que foi mais ou menos quando começou o isolamento no Brasil, você observa que houve um crescimento tanto na curva do WhatsApp, que é a linha vermelha, na busca por delivery e na busca do termo pandemia. Eu coloquei só para vocês perceberem que o termo WhatsApp é muito mais buscado do que pandemia. E sendo que pandemia é muito buscado, né? Então, é um comparativo interessante. Você perceber que as pessoas passaram a buscar por delivery na mesma proporção quase que a busca por pandemia e o WhatsApp bem maior, né? Então, foram feitos estudos publicados recentemente em abril mostrando resultados de consumo sobre serviços de delivery durante esse período da pandemia. Só para vocês verem uma comparação, eu errei um pouco da posição do slide, mas uma comparação entre dois serviços de delivery de comida, o Rep, que é muito mais abrangente, ele entregou para os itens, até dinheiro você pode pedir para ele fazer para você, iFood e o conceito de delivery. Então, você observa que na mesma proposta, no mesmo momento que começou a buscar ter um maior busco na internet da palavra delivery, houve um crescimento da linha amarela do iFood e do Rep. Alguns resultados referentes aos tipos de produtos, o tipo de estabelecimento que foram alavancados nesse processo de adoção de delivery. Então, claro, o restaurante passou a sobreviver com delivery, farmácias, supermercados, bebidas e pet shop. Existe também no setor de vocês, mas os números são menores. Os canais e aplicativos de delivery, então, iFood na dianteira, o WhatsApp do estabelecimento, o telefone do estabelecimento e Uber Eats. Observe que o WhatsApp está com 55% de presença nas vendas de delivery. Então, acredito que muitos de vocês, se não todos, que puderam continuar operando, estão usando o WhatsApp para se comunicar com seus clientes de alguma forma, né? Mais alguns dados só para reforçar a busca do mundo digital. Você tem aí algumas notícias ligadas à Associação Brasileira de E-Commerce. Então, até no futebol, pessoal, que é curioso. o time do Ceará, aqui no nosso estado vizinho, ele lançou um e-commerce e nesses três dias de funcionamento, os três primeiros dias, eles faturaram mais de um milhão. Então, vendendo itens do time. Então, assim, é bem representativo. Bom, fechei aqui a apresentação de serviços, agora a gente vai para a última parte que são as soluções. As soluções, o título, transformação digital, ele está ligado justamente a um processo onde os negócios, eles precisam automatizar ou tornar digitais processos internos. Sejam processos de emitir um pedido, acompanhar o pedido até a entrega. Então, tudo que envolve o processo interno da empresa, ele tem que passar a ser digital, retirar o intermédio humano dessas etapas. Então, quanto maior for o nível de transformação digital numa empresa, menor intervenção humana nós teremos. Você tem nesse universo de transformação digital o cenário antes da pandemia, que esse galotinho está representando a transformação digital, é como se fosse uma tartaruga, estava todo mundo se transformando, mas uma velocidade bem de tartaruga. chegou o coronavírus, ficou todo mundo com medo, e aí o garoto colocou um foguete, porque aí a gente precisa realmente avançar. Não deu tempo para muita empresa se adaptar, ela teve que correr atrás e meter a cara no digital. Bom, aqui vem justamente a parte que eu acho que vai ajudar vocês. Dentro desse cenário que eu citei, algumas soluções vocês já podem até estarem adotando, então vocês podem melhorar e explorar os canais digitais de venda digital, vou citar alguns, é necessário se aproximar dos clientes nesse universo digital, então quem não tem presença digital, quem não tinha presença em redes sociais, quem não tinha nenhuma presença digital, não existia na internet, passou a ser forçado a existir, porque as pessoas passavam a buscar por um lado, então você precisava estar lá. Eu coloquei de azul ajudamento de serviço, porque vai ser muito útil para quem presta serviço de reparos em carro, serviços que demandem uma intervenção, como instalar um som, instalar um equipamento, então isso aí é especificamente para quem presta serviço, para quem tem automóveis ou motos e assim por diante. A parte de entrega de produtos com agilidade, ela vai atender mais as empresas de autopeças, então esses dois itens em verde servem para qualquer negócio e os outros dois itens são específicos para serviços automotivos e autopeças, respectivamente. Tá bom a velocidade? Ok? Eu não estou marcando o tempo, mas vamos lá. Já completamos 50 minutos de palestra agora. Bom, canal de venda e atendimento, WhatsApp, só que o WhatsApp você tem o pessoal. Pessoal, compre um chip se você não tiver, instale um novo celular, um chip, um celular dual chip, instale um WhatsApp Business, que é o WhatsApp que vai estar especificamente direcionado para atender o seu negócio. Lá você configura o horário de atendimento, as mensagens padrões e fica a presença da sua empresa digitalmente, né? Mas, bom, beleza, eu já criei meu WhatsApp, eu já configurei meu WhatsApp, agora, como é que eu vou divulgar meu WhatsApp para os meus clientes? Ah, aí é onde vem a segunda parte, né? Você tem que ter presença na internet, você tem que usar as redes sociais. É por mais que a gente entenda que, nesse momento, não é necessário investir em marketing, investimento em marketing, ele é caro, nesse momento, né? Está todo mundo cortando o custo. Estava até conversando com o Jessé, que a gente consegue pagar uma pessoa para cuidar de rede social em torno de R$500, R$800, R$1.000, dependendo do nível dela, né? De envolvimento profissional, mas é algo que é custo, né? Então, você tem que balancear bem aí. Mas a presença nas redes sociais é que vai trazer esse canal. Instagram vende muito bem por imagem, as pessoas gostam de ver resultado de serviço, então, você trabalha com roda, reparo de roda, tira foto do antes e depois, você trabalha com desamassado de carro, tira foto do antes e depois, trabalha com som de carro, instalou, coloca lá um vídeo, então, isso vai dando movimento. É sempre bom só gravar de uma forma profissional, não precisa ser um celular, um super celular ou um equipamento específico, mas que você tenha uma comunicação profissional, separando o seu WhatsApp, assim como as redes sociais pessoais, do profissional. Isso é importante. Bom, aqui é uma dica bem interessante para quem tem produto e serviço para apresentar dentro de um catálogo. Eu quero vender na internet, eu preciso criar um catálogo. Você pode colocar lá no WhatsApp, você pode criar um catálogo no WhatsApp, mas só que o catálogo do WhatsApp, você tem uma série de pessoas falando ao mesmo tempo e você não tem a venda ali no WhatsApp. Você vai ter que atender manualmente, cada um teclando no chat individual. Essa solução, que é o Varejo Online, você pode criar o seu catálogo e aí ao fazer um contato com o cliente no WhatsApp, você manda, ó, está aqui o meu catálogo, você manda o link com o seu catálogo. E esse link já vai com os produtos, com a fotozinha, com a descrição e com o valor e com o link de pagamento. Então, ele já automatiza aquele outro problema que é receber pagamento digital. O que você precisa é ter uma conta no mercado pago associado à plataforma. Então, o mercado pago vai cobrar uma taxa e é uma pequena taxa de comissão de venda, mas que dentro do não vender e do vender pagando a comissão de 8% no total, é preferível você vender pagando a comissão, já que você também teria a comissão da maquineta na sua empresa. Para as empresas que trabalham aí com serviço, entendo o seguinte, qualquer um da gente, quando sai de casa, a gente quer ser bem atendido no horário porque a gente quer pouca disposição. Isso vai permanecer por um tempo e as pessoas vão se habituar a agendar serviço e uma forma de você agendar, eu acredito que vocês estejam agendando por meio do WhatsApp ou do telefone, mas é importante vocês gerenciarem isso de uma forma inteligente dentro de um serviço digital. Então, existem algumas soluções, eu trouxe aqui três para vocês conhecerem, que elas é o calendrier, então você receber uma ligação, receber um pedido de agendamento pelo WhatsApp, você pode inserir nesse sistema ou até permitir com que o seu próprio cliente agende, você passa o link, agende aqui o horário, ele entra no serviço, faz o agendamento, verifica a disponibilidade dos slots de atendimento e marca e pode até pagar também por esse agendamento. É super interessante. Você tem o calendrier, que aí, uma parte interessante também que é o no-show, que é aquele problema de você agendar e não ir, então ele gera alertas para o cliente, para o cliente lembrar que tem aquele agendamento feito, então boa parte do no-show é porque o cliente esquece, então ele gera um alerta previamente num dia próximo do horário daquele serviço. A UOL lançou recentemente também esse serviço que é o UOL Agendador, segue o mesmo princípio, as tarifas desse serviço são bem baixas dado o benefício que ele te traz. Todos eles existe um plano gratuito que você passa a usar e entender como é que funciona. E aí tem um plano pago que vai de R$30 a R$50 por mês. a depender do modelo de funcionamento da empresa, da escala, número de atendimentos, aí você vai escolher um plano mais adequado. Existe também o reservio que é o mesmo princípio, tá? Então, o que é que eu sugiro? Naveguem, vejam, entrem e escolham o que melhor se adequem. É para isso que existe a diversidade, tanto em relação ao que é oferecido de funcionalidade e o que é cobrado de valor e que atenda da melhor forma possível o seu cenário. Ok? Bom, beleza. Eu usei o WhatsApp, vendi e agora a peça está na minha loja. O que é que eu tenho que fazer agora para fazer a peça chegar até o meu cliente? Não tem para onde correr. Delivery. Você tem alguns serviços de deliveries locais funcionando aqui em Terezina. claro que o James é para supermercado, o iFood para comida. Então, tem que ter um delivery para entregar qualquer coisa. E aí, surgiu esse serviço que é o Papalego. Você cobra do seu cliente que comprou o valor desse serviço de entrega e aí você indica o horário da sua loja, o endereço da sua loja, o endereço de entrega e ele calcula o valor do frete. Então, é um parceiro interessante para você não ter que contatar um motoqueiro, não ter esse custo de ter uma pessoa a mais na sua folha ou perder um funcionário da sua empresa para fazer a entrega que poderia estar trabalhando no serviço interno. Um outro serviço similar que é o BI faz a mesma coisa, aí o que você tem que avaliar é preços, valores e retorno em termos de expectativa do serviço. Então, observe que eu estou mostrando empresas que oferecem soluções para vocês. Então, a relação B2B é extremamente importante para você conseguir sair desse cenário. essa startup é uma startup financeira, é uma fintech, é uma startup bem interessante para quem está tendo dificuldade em ter o fluxo de caixa, porque tem muito a receber, tem muitos recebíveis e aí essa startup ela antecipa esses recebíveis e você recebe esse recurso já para reforçar o seu fluxo de caixa. então tem um 30 mil, 15 mil reais a receber, você entra em contato com a sua empresa, entende como é que funciona e aí vai reforçar o seu fluxo de caixa. É uma startup bem recomendada, ela tem crescido bastante, eu acredito que possa ajudar alguns de vocês. Bom, pessoal, era isso, a gente chegou aqui ao final, espero que vocês tenham mantido a atenção, que ninguém conseguiu, ninguém dormiu, eu não coloquei ninguém para dormir e aí eu vou abrir a palavra para perguntas e participações. Obrigado, Grigel. Então, está faltada aqui a palavra, vocês podem clicar no botãozinho aí que tem a mãozinha para que eu possa colocar você aqui na sala, né? A pergunta ou o comentário, de fato, a palestra foi extremamente interessante, eu diria muito útil, né? Mesmo eu que não atuo nesse ramo, estava aqui aproveitando e aprendendo bastante. Essa última parte são soluções simples, fáceis, quem tiver o interesse de fazer uma pergunta, pode levantar a mão, eu não sei se valeria a pena a gente fazer um convite para o Avelã, eu vou trazer ele aqui para a sala, você pode tirar a apresentação, Brinjão, para ficar melhor aqui para... Certo. Eu vou convidar o Avelã, que é presidente do sindicato, aqui para a sala, para que a gente possa... Ele lida com um grupo grande, de empresas desse setor, então, Avelã, você teria um comentário para fazer sobre esse momento que a gente está vivendo, que você vive na pele, nós estamos fora, tanto eu, quanto o Rosinha, quanto o Brinjão, nós estamos vendo do lado de fora, e você está sentindo isso do lado de dentro, a gente queria ouvir você também, tem todo esse... E Avelã, além disso, é um parceiro muito importante da Funacy, a gente queria ouvir você, Avelã, pode ligar o microfone? Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, estamos ouvindo bem, Avelã. Ah, tá, porque eu não sabia se estava me ouvindo ou não. O setor de autopeças, nós temos alguns cenários. Nós temos o cenário, por exemplo, autopeças, que não tem autosserviço, estão fechadas. Vou citar um caso que eu tenho uma liberdade que eu sou amigo do dono, e nós já tivemos umas reuniões nesse período. Por exemplo, a Mossoró, a Mossoró está totalmente fechada. A Mossoró está totalmente fechada. A Mossoró só tem balcão, não tem delivery, porque realmente para vender no delivery, autopeças é muito complicado, porque, por exemplo, tem carro que tem três tipos de peças, três modelos de peças em um carro no mesmo ano. então, há muito tempo ele deixou de fazer delivery. Agora, conversando com ele, ele disse, rapaz, eu acho que vou ter que fazer, não vai ter jeito, mas o prejuízo é enorme para ele. Então, as autopeças estão fechadas pelo decreto municipais, algumas estão vendendo de porta fechada, meia porta, outras fazendo, realmente trabalhando 100% delivery, as distribuidoras, essas não pararam, as oficinas, os autocentros também não pararam, estão trabalhando. Estão me ouvindo bem, né? Sim, muito bem. Então, continuando, eu conversei também com alguns empresários do setor de autocentro, já a queda foi, no primeiro mês, foi 30%, então, acho que estava variando entre 30% a 20%, e tem casos que tem até mais, por exemplo, meu auto-serviço caiu bem mais, porque eu passei duas semanas fechado, era o lado da loja, era não, é o lado da loja que nós temos, que é o balcão, auto-peças, como nós estávamos fazendo delivery, eu não quis abrir o autocentro para não dar confronto, foi bem naquele tempo que a prefeitura estava fiscalizando mesmo, bem fiscalizando, aconteceu aquele empressílio no Parque Piauí, então, eu passei duas semanas fechadas, aproveitei para dar as férias que já estavam vencidas, de um funcionário que trabalha no autocentro, então, o meu caiu 40%, caiu muito. Tem outros empresários? Essa semana, nós tivemos uma reunião, tivemos... O microfone foi desligado, Renanço. Opa, estão me ouvindo? É porque eu apertei aqui, sem querer aqui, não está claro aqui. Ok. Então, tem alguns empresários que estão se reclamando, essa semana, nós fizemos uma reunião online, onde tivemos participação de dez empresários e o Flávio Portela, que esse, ele é gerente do Norte e Nordeste da SK Distribuidora, que é uma rede de distribuição que tem no Brasil todo. É um homem muito antenado com os acontecimentos. e uma coisa que ele passou, ele disse, olha, antigamente a gente fazia as tomadas de decisões e demorava uma semana. Hoje, as decisões estão sendo tomadas, toma decisão pela manhã e quando é tarde já tem que tomar outra decisão. Então, às vezes, hoje a SK Automotiva está tomando decisões duas vezes ao dia, porque de manhã é um cenário, à tarde é outro cenário. Então, as coisas estão mudando a cada hora. E, na verdade, também a gente não sabemos onde a gente vai parar. porque está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. E, claro, quem tem pessoas de perto que pegaram o coronavileza, que ficaram mesmo com medo, eu atendi aqui uma pessoa no autocentro e a pessoa disse, bora testar o carro. Aí o cara disse, não, vou não, porque, sei lá, se você não está cheio de bactéria. Aí eu disse, não, pai, fica à vontade, teste o carro, qualquer problema, você pode retornar a garantia de 90 dias de lei, mas qualquer coisa, tomo o WhatsApp da empresa, como o Mindo frisou bem, eu já tenho o WhatsApp da empresa, nesse WhatsApp eu nem atendo o telefone, eu prefiro um atendimento totalmente pelo WhatsApp, que eu coloco no computador, e estou tentando. e só voltando um pouco o meu outro raciocínio, nessa reunião que nós tivemos essa semana, um empresário disse para a gente, rapaz, caiu, eu deixo minha loja aberta, teve um feriado, deixei meu autocentro aberto, eu não produzi, mas é porque o empresário tem que colocar na cabeça que não está normal. O meu autocentro eu estou abrindo de 8, eu comecei de abrir 8 até as 13. depois eu fui aumentando, hoje eu estou trabalhando de 8 até meio dia, fecho meio dia, uma hora só para o almoço, retorno às 13 horas e encerro às 16. Porque eu não vou ficar trabalhando normal, então o empresário tem que ter a consciência que não está normal. Tem dono de empresa que ele estava se reclamando na nossa reunião, mas por quê? Porque ele quer levar como se estivesse trabalhando normalmente, nós não estamos normais. Nós temos que ter a consciência que no mercado não está normal, as pessoas não estão normais. Eu estou sentindo bastante dificuldade das pessoas, pelo menos na minha região, que é a região sul da capital. Eu estou tendo muita dificuldade em agendamento de serviço. Eu agendo, o cara não vem, a pessoa vem, está lotada, ele quer ficar esperando, isso não pode, eu só posso atender cinco carros, eu não posso deixar mais gente aqui. A pessoa chega no carro e diz, olha, só vem uma pessoa para o carro, eu digo logo pelo WhatsApp, a pessoa, rapaz, mas eu estou com minha mulher aqui e minha filha, eu disse, não, você vai para a sua casa, deixa suas mulheres, ah, mas não pode ficar lá em casa, não, pois então, infelizmente, só procurou no lugar. Eu estou sendo um pouco radical, até mesmo porque caiu muito nesse alívio, porque eu fui um pouco radical, mais do que eles. Mas assim, o cenário é bastante preocupante, a gente não sabe, como ele frisou muito bem, que as pessoas, eu acho, no meu entender, que as pessoas vão começar a andar mais no carro, se a pessoa tem um carro em casa, ela não andava no carro, tinha muita gente que já estava andando de Uber para não andar no carro, pessoas venderam o carro para andar de Uber, então, essas pessoas, eu acho que a tendência é começar a voltar, porque eles não vão andar de Uber e não vão andar de ônibus, eles vão precisar andar no carro. Claro, que vai diminuir, porque tem muita gente desempregada, eu fui na Fé Comércio numa reunião, o nosso pior ia 70 mil desempregados, a última pesquisa que o Fé Comércio tinha, no mês passado, então, a gente não sabe como vai ser o cenário, e mais preocupante ainda é quando chegar em novembro e dezembro, que no nosso cenário as pessoas têm terminado de receber o seguro de desemprego, e aí? Então, é muito complicado o nosso cenário hoje, eu acho que nós, empresários, tem que pisar no freio, puxar o freio de mão, deixar parado, estancar nos custos, nas compras de material de consumo da empresa, no pessoal, isso também tem que parar, tem que cortar, porque senão não vamos conseguir sobreviver. se eu falei demais, não, está ótimo, está ótimo, está ótimo, a gente quer, o relato, estava ouvindo, e o nosso setor, ainda é um setor bom, autopeças, serviço, porque nós temos autopeças, temos autopeças com autosserviço, que é o autocentro, e temos, só quem é autocentro, não é autopeças, e temos as distribuidoras, que essas, distribuidora, é que atende toda a cadeia restante, que é para atender a cadeia restante, a distribuidora atende toda a cadeia de autopeças, e o restante atende todo o consumidor final, a nossa realidade é essa, mas, estamos aí, estamos na luta, somos diferentes, por exemplo, do restaurante, porque o restaurante está totalmente fechado, nós ainda temos, eu não sei se é o luxo, ou se é a obrigação de a gente abrir, porque senão, se a gente parar, como é que vai rodar o carro da polícia, como é que vai rodar as ambulâncias, como é que vai rodar o carro pessoal, porque às vezes a pessoa tem um pai, tem a mãe, tem uma pessoa doente, e precisa de um carro em casa, porque na hora do atendimento, se tiver muito atendimento no SAMU, a pessoa coloca a pessoa dentro do carro e vai embora, vai procurar um atendimento onde estiver, não vai deixar, não vai esperar morrer para chegar ao SAMU, então, o nosso setor ainda é um setor muito bom por conta disso, mas também é muito preocupante, eu pelo menos fechei, as duas primeiras semanas fechei, trabalhei com a metade do funcionário no mês passado, no mês atrasado da mesma forma, e agora esse mês estou trabalhando com um 400%, também não demiti ninguém, eu já estava em chuta há muito tempo, desde o ano passado que eu estava em chuta, desde o ano retrasado que eu estava muito em chuta, então vou continuar em chuta, vou continuar em chuta, mas dos outros setores é bastante preocupante, eu tenho um amigo que tem restaurante no shopping, que está comando a cabeça, está vendo, eu não sei mais o que eu vou fazer, e quando abrir, que vamos botar o distanciamento das pessoas, como é que eu vou atender esse meu resto, o meu hambúrguer, ele é pequeno, só colocar a metade, o faturamento vai ficar como? Eu não vou atender nem a metade do que eu já atendia, e sem falar que as pessoas não vão, e sem falar que as pessoas não vão querer ir para o shopping, nesse primeiro momento não. certamente, esse é um lugar, muito obrigado, viu, para a sua participação, muito importante para a gente concretizar, para a gente enxergar melhor, mesmo, de que vivencia no dia a dia, né, continuo facultado aqui, para quem desejar perguntar, já tem uma Samara, a Samara quer participar também, vou trazê-la aqui para a sala, basta abrir o microfone, Samara, só avisar que quem estava na sala assistindo a palestra que vem, infelizmente a câmera ficará desligada, mas, Samara, a gente está ouvindo você. Boa noite, primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, é muito importante uma discussão tão qualificada, né, com pessoas que têm vivência, que pesquisam, e aí o Brinjel sempre fantástico, né, vi aí a abertura inicial com você, a querida Rosinha também, e aí o Brinjel foi do contexto mundial, do PIB lá já, né, desde 2015 para conseguir situar esse contexto até práticas que nós temos bem atuais, né, dentro da nossa realidade, né, e aí, assim, o Piauí, e aí vocês vão ter mais informações sobre isso, eu acredito, né, que dentro do contexto nacional, talvez tenha sido um dos estados que apenas agora efetivamente acordou para o uso das mídias sociais, das diversas mídias de tecnologia como um recurso necessário para a nova realidade que se tem, né, e aí quando a gente fala desse novo normal, a gente pensa também que efetivamente vai instalar uma nova realidade, né, não apenas pela necessidade do distanciamento social, mas porque a gente começa a criar uma nova cultura mesmo, né, as pessoas passam a descobrir que conseguem desenvolver muitas atividades a partir de casa e aí isso termina gerando um novo comportamento do consumidor, que por sua vez gera também novas demandas em relação a profissionais especializados nessa área, né, do e-commerce, das mídias sociais, do teleatendimento de uma maneira muito qualificada, porque a gente sabe que os consumidores também a cada dia, né, têm se tornado mais exigentes quando vão realizar compras, escolher produtos, então eu acho que algumas atividades que se colocavam já aí como os profissionais que trabalham nessa área das mídias, né, de maneira geral é algo que salta e o teleatendimento também, né, e como a gente sabe que o foco é tanto das instituições quanto a própria Grupo Lepom, que é essa instituição internacional, que tem o foco na juventude, a gente vê também, passa a ver um novo nicho, né, onde pode ser pensado ações de qualificação profissional para a juventude, né, no gerenciamento aí de mídia, nessa área do atendimento mesmo, da criação e de startups, né, então assim, tem todo o lado da dificuldade que traz o momento, né, mas eu acredito muito numa nova cultura, né, e aí a gente, apesar de como a Avelã colocou, né, tudo que a gente planeja hoje é muito curto, porque tudo tem mudado muito rápido em decorrência de como se comporta e as respostas que se tem em relação ao vírus, mas tem coisas que a gente consegue visualizar e eu acho que essas ocupações ligadas à tecnologia sobretudo, né, tendem aí a se consolidar, né, a pandemia veio para mostrar que o mundo hoje não tem mais vida sem as tecnologias, então assim, essas são as minhas considerações, muito bom estar aqui com vocês, estudar, aprender e compartilhar um pouco do que a gente pensa também. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, Samara, eu que agradeço a presença, a participação, então a gente chega ao final, eu queria, o Brigel, se tem mais alguma coisa, alguma consideração para falar, a gente já, de último, agradece bastante, né, ao Brigel, não estou conseguindo enxergar, está aqui, eu estou aqui. bom, eu queria agradecer aí a participação da Avelã e da Samara, a gente chegou até a conversar um pouco, eu e o Gessé, em relação a essa transformação, que não é só do digital nas empresas, as empresas são compostas por pessoas, e aí, a gente precisa primeiro transformar as pessoas que fazem parte das empresas, então não adianta a empresa adotar essas novas tecnologias e se as pessoas que estão na empresa, os colaboradores, o próprio empresário, ele, por iniciativa, ele perceber a necessidade de mudança, vai ser uma política que não vai se ramificar e não vai entranhar na empresa, então tem que haver liderança na tomada de decisões e claro, o mercado vai se abrir realmente para esse novo profissional do futuro, que agora é presente, é preciso se transformar, se reinventar, nós precisamos realmente estar antenados com esse novo cenário de trabalho à distância, muitos serviços vão direcionar para esse caminho do agendamento está dando uma quedinha para a sua internet para você não perder tempo para duas horas a acerto, ninguém quer esperar duas horas ou meia hora, ninguém quer esperar mesmo que seja meia hora ou qualquer tipo de serviço e a esse público a gente tem que estar preparado, então agradeço a oportunidade de discutir aqui com vocês, de trocar ideias, eu acredito que eu posso ter colaborado um pouco para enriquecer essa noite, eu deixarei aqui com o Gessé o link da apresentação, vocês podem receber aí o Gessé compartilha, eu sempre compartilho porque conhecimento é de todos. Ok, a gente tem o e-mail de vocês quando fizeram o cadastro e a gente vai compartilhar o link e também enviar uma declaração de participação. Queria dizer, antes de passar para a Rosinha que vai fazer uma palavra final, essas palestras, esses momentos a gente quer continuar e a gente já fez uma pesquisa, perguntamos qual seria os temas mais relevantes para as próximas e de fato ganhou muito essa parte operacional, como gravar um pequeno vídeo, como acessar o WhatsApp, como fazer nesse novo tempo, nas mídias sociais e aí vocês aguardem e chegarão outros convites para o apoio que a Rede Ponte dá, a rede de inserção. Muito obrigado que a gente dá por vocês terem inserido nossos jovens formados nas organizações da Rede Ponte. Então, eu passo para a Rosinha que vai fazer o encerramento dessa noite. Não, o encerramento eu vou deixar para vocês. É só agradecer, agradecer o Brinjel, a participação, essa generosidade de compartilhar conosco seus conhecimentos, essa sua visão de futuro que sempre me encanta muito. A participação do Avelã, que é nosso parceiro já de muito tempo junto com o projeto da Funacy, acredito que tem muito que crescer. Eles sabem como é importante essa parceria da Bruk Lecom com a Funacy e as empresas, não só as empresas de autopeça, mas todas as empresas. E a gente está consolidando muito isso na Rede Ponte. E essa iniciativa da Rede Ponte de olhar para as empresas e ver que elas estão necessitando nesse momento de um aporte, de um momento como esse, de contextualizar, de ver tendências, de pensar soluções, é um momento, é uma questão muito louvável. Esse, com certeza, é o primeiro de muitos outros momentos que a gente vai ter de apoio às empresas. A Bruk Lecom quer dizer às nossas empresas parceiras que nós somos solidários com as nossas organizações parceiras, mas nós também temos um olhar muito especial pelos empresários que acolhem nossos jovens na inserção. E esse momento da pandemia é um momento de todos darmos as mãos, de juntos sermos caridosos, sermos generosos, de estarmos cada vez mais próximos. Então, a intenção desse momento é isso, é dizer para vocês que vocês não estão sozinhos e que os nossos cursos eles estão abertos para as sugestões de vocês, precisamos de profissionais de tecnologia e a rede é o mundo. Então, a gente tem desde cursos de culinária até cursos de tecnologia, de comunicação, então, é um universo que está à disposição de vocês com os nossos jovens, com os nossos estagiários. Então, sinta-se à vontade para também desfrutar disso, desse trabalho que a gente desenvolve. Então, Jessé, muito obrigada, Brinjel, querida Samara, sempre também muito precisa nas suas palavras e eu queria dizer para o Brinjel que o que ele falou hoje, apesar dele ter dado um foco muito especial à questão dos automotivos e das oficinas, mas são soluções que vão ser aplicáveis a tudo, ou seja, é a necessidade que a gente tem de se apropriar cada vez mais da tecnologia. Ela vinha como uma, ela vinha a passos lentos, mas agora ela se tornou uma realidade, todos estamos tendo que correr para nos situar melhor nessa situação. Então, muito obrigada a todos, um abraço. Gente, obrigado. Vamos fazer uma edição dessa palestra e a gente vai colocar na TV na Estante, que é um canal do YouTube que você pode assistir e depois compartilhar também com as pessoas do seu entorno, tá bom? Então, a versão é editada menorzinha, bastante menor, mas com muitas informações, você pode assistir a TV na Estante. E em breve a gente volta, daqui a poucos dias, com mais uma palestra, atendendo a outro nicho de mercado, ou então com uma palestra ou um pequeno curso nessas áreas que estão sendo pedidas, de mídia social, do como fazer, como fazer um vídeo. Gente, olha, muito obrigado, agradeço a todos e aí eu já vou fechar a sala. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Brigel. Meu irmãozão, foi maravilhoso. Tchau.